Boa noite, Meire Santos. Boa noite, amigo do esporte. Olha, vamos começar com uma reportagem sobre o circuito de vôlei de praia que foi realizado aqui em Porto Velho. Várias duplas masculinas e femininas participaram do torneio que foi organizado pela Federação de Vôlei. A segunda etapa do circuito rondoniense de vôlei de praia teve participação de 18 duplas masculinas e 12 femininas. Os jogos eram acirrados e a busca pela vitória fez com que as duplas dessem o máximo de si. Nós estamos assim numa maratona pesada de jogos de vôleibol, mas isso é muito gratificante para nós e para os atletas também. Hoje, esse final de semana, e hoje está acontecendo as finais da segunda etapa do circuito rondoniense de vôlei de praia. Então nós tivemos 12 duplas no feminino, aqui na segunda etapa, e 18 no masculino. Esse campeonato é chancelado pela CBV. Uma exigência da CBV é termos duplas sub. Então a cada campeonato está aumentando o número de duplas sub. O masculino teve uma quantidade boa, eles passaram das oitavas, fizeram quarta de final hoje. Então, assim, graças a Deus a base, como vocês já acompanham a gente na quadra, mas na praia a base também está subindo. As duplas vencedoras, tanto masculina quanto feminina, representarão Rondônia no Campeonato Regional Norte 1, que envolve os estados de Rondônia, Acre, Roraima e o estado do Amazonas. Os vencedores do circuito rondoniense ainda receberam prêmios da Federação Estadual e da CBV. Nós aqui dividimos o nosso circuito em três etapas. E aí a Federação está dando uma premiação simbólica em cada etapa, mas a premiação geral realmente vem da CBV. Uma premiação de 3 mil reais vindo para a CBV e lá no regional a premiação já é de 40 mil reais para cada naipe, dividido entre as categorias. Então, assim, tanto a CBV como nós, Federação, estamos incentivando a galera a vir para continuar jogando. A programação do calendário segue firme, já que nos próximos dias começará a Liga Rondoniense de Voleibol de Quadra.